Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal da Luciana com um Y e dois N's E olha com quem eu estou aqui Dá um oi E a gente tá aqui esperando o resultado do raio-x E é o nosso último dia aqui, pra quem não sabe, eu gravei um vídeo e postei aqui no canal Sobre porque eu tava sumida aí do Youtube e o Paulo Ricardo Lógico que mais informações vão ter lá no canal dele, ele vai contar o que foi que aconteceu Vai agradecer os médicos, o pessoal do hospital, tudo bem direitinho, a gente vai falar tudo e a gente vai postar no canal dele É mais um daily vlog, hoje é o último dia dele aqui, ele já recebeu alta E é isso, e a gente vai agradecer a todo mundo, né Paulo Ricardo? A agradecer a todo mundo que ajudou a gente aqui, que rezou por ele, pelo que ele teve A gente vai contar o que ele teve, vai ser tudo lá no canal dele Entendeu? E também tem as fotos nas redes sociais dele, né Paulo Ricardo? Ele bateu em foto A gente vai contar que ele ficou famoso Ele ficou famoso aqui no hospital por causa do nome, por causa do cabelo Tudo, a gente vai contar tudo lá no canal dele A gente vai contar, vai ter uns vídeos lá E é isso, e a gente vai falar do dia que ele chegou até hoje Vai falar dos médicos, vai falar da comida Aí fala De que? É o que? É, vamos falar de todo mundo Vamos falar de todo mundo Eita, mas olha Não, mas antes de encerrar o vídeo Olha essa roupa Olha a violeta Tô parecendo uma presidiária Mas é assim mesmo Mas ele é muito mentira, né Paulo? Tá bem, tá ótimo, tá andando Só que ele já tá se machucando E é isso E... É, só isso mesmo, né Paulo Ricardo? É Tchau, fui!